O que me move é a vocação divina da palavra Por isso prefiro fazer a cara feia a vida inteira Do que perder a minha honra na brincadeira The Blue Scencers Are Young Guerra verbal, nigga canibal Tipo animal, devora instrumental Não vai de território, não não mata um som, um som Ficha boca, lhe o catena é salvação Alto calibre, bate niggas no estilo livre Boca entende em cana purda, mesmo corrindo Sol na arde, sucesso cá na segunda Talento tem grande pra sacudir Sete vida, sete sorte, diamante de norte Deus omnipotente, diabos na pera morte One love, promo code, MC do app, new face Tô fudido, recebido, sem mongas e face Mão verdadeiro medo é minha sombra Nigga acabou, complica minha manobra Sem abrir boca, anta purfa, veneno de cobra Quando é guerra, a tropa que até recua Sou filho da luta, escuta prostituta Não sai de lama, para daria mais grana Um dia volta a gueto, construí no teto Fama que muda, até gosmo é muniga Na cura e tranquilo, bota-lo em mas tipo fogo de artifício Cara trancada, zero confiança Arma secreta, dispara, tiro na testa Tipo gangster, da pancada Assassina, Cindy, se arrasta na estrada Cabeça de dois pac, segundos mata o pac Rapper favorito de Rapper, culta de mira Subtenta contra mim, bocata, escapa de minha mira Flore revolucionário, brutal skill Destruí tudo, palhaços de game na street Força budama, perra-bola, tipo Giacamone Dixa niggas, tetraplegic, estado de coma Brucidade anormal, mente atleta Capacidade enorme, igual a planeta Consumiu tipo tequila, coca liquida Na serviço qualquer N, minta liquida Não sai de lama, para daria mais grana Um dia volta a gueto, construí no teto Fama camura, te gosma e muniga Na duro e tranquilo Bota o bem, mas tipo fogo de artifício Não sai de lama, para daria mais grana Um dia volta a gueto, construí no teto Fama camura, te gosma e muniga Na duro e tranquilo Bota o bem, mas tipo fogo de artifício Verdadeiros, reconhecem verdadeiros Mão negadade Um dia não na volta a gueto, para construir no teto Sem nenhuma ajuda Vacinha escrita, vocação divina Arte e ofício Sem nenhuma ajuda Vacinha escrita, vocação divina Arte e ofício Não sai de lama, para daria mais grana Um dia volta a gueto, construí no teto Fama camura, te gosma e muniga Na duro e tranquilo Bota o bem, mas tipo fogo de artifício Se inventou sua produção Amém.